A CIDADE NO BRASIL Quiero que entre a la pista y valemos esto bien A compás de esta música nos vamos a mover Para arriba a la derecha y para la izquierda también Con el mundo preparado dale dale otra vez Un, dos, tres, mano arriba tu amiguita Un, dos, tres, esto no puede parar Un, dos, tres, este baile está caliente Un, dos, tres, no sé quién te va a gustar A ver Te sube la adrenalina cuando baila esta canción Y la gente está cantando y lo mueve con sabor Muévete que te caliento y te quemo como el sol Y por eso con el ritmo te causamos sensación Un, dos, tres, mano arriba tu amiguita Un, dos, tres, esto no puede parar Un, dos, tres, este baile está caliente Un, dos, tres, no sé quién te va a gustar Yo nunca quiero acudirme Si no hay la vida de tu nombre Te doy la cruz a que mi pecho Al que me libre todo mal Dos, tres, no sé quién te va a gustar Quero que entre a la pista e valemos isto bem A comparte esta música nos vamos a mover Para arriba a la derecha e para a esquerda também Com o mundo preparado, dale, dale outra vez 1, 2, 3, mano arriba a tua virete 1, 2, 3, isto não pode parar 1, 2, 3, este baile está caliente 1, 2, 3, não sei quem me vai vestar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, mano arriba a tua virete 1, 2, 3, esto não pode parar 1, 2, 3, este baile está caliente 1, 2, 3, eu sei quem me vai vestar Eu nunca quero aburrir-me Sinto mal na vida, na costumbre Llevo a luz até o meu peito Eu te dou a sorte, grito um Eu te dou a sorte, grito um Eu te dou a sorte, grito um Um, dois, três Um, dois, três